Nossa última live aqui diretamente do dia, que ainda tem amanhã sexta-feira, diretamente do Stand Pan Hot na Bave Expo aqui em São Paulo, recebendo o Eduardo Aoc, da Intermac, que está apoiando mais uma vez nosso stand, também está com outro stand aqui na feira, cheio de ativações. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Arthur. Primeiro é um prazer estar com você aqui, que é um ícone aí do nosso turismo, né, no setor de jornalismo. Me deu uma camisa do Guarani. Por que você me deu uma camisa do Guarani? Porque hoje nós somos patrocinadores do Guarani, de Campinas, com muita... É um orgulho para nós, porque nós somos um escritório, a filial, nossa Campinas, que é uma unidade que vende muito Intermac, no interior de São Paulo, nós somos patrocinadores do Guarani. Você criou uma polêmica na redação, porque o Rodrigo Vieira é ponte preta, e eu cheguei com a camisa do Guarani, mas começou o flamenguista, eu estou neutro. Como o Intermac é verde, então o Guarani, ele tem a mesma cor da companhia. Você teve uma troca esse ano de seguradora? Como é que foi essa troca? Como que está desde então? Para nós foi fantástica. Primeiro que a cultura do Intermac não é trocar de seguradora. Nós temos 20 anos no mercado, e até hoje passamos só por 3. Ficamos 14 anos com a primeira, que é a Europa Assistance, ficamos 5 anos com a QBE, e agora estamos com a Zurich. O que leva a uma mudança de... O que leva... Depois da Revolução 315, o mercado mudou muito. E nós estamos buscando sempre aperfeiçoar e dar uma melhor condição para o nosso passageiro, para o nosso consumidor. Então a Chubb, ela veio com uma proposta inovadora no mercado, de uma tarifa dinâmica, de benefícios melhores, de coberturas melhores e de serviços melhores. O Intermac hoje, para o idoso, ele tem um atendimento diferenciado dos outros, Arthur. Nós temos acordo com mais de 1.400 clínicas geriátricas no mundo todo. Então o nosso idoso, ele é atendido por um geriátrico, não por um clínico geral, como a maioria dos concorrentes nossos atende. Como que funciona essa tarifa dinâmica? Bom, é o seguinte, Arthur, não é justo uma pessoa que vai para Buenos Aires pagar o mesmo preço que uma pessoa que vai para Tóquio. Então a Chubb, ela veio com esse conceito que já é usado nos Estados Unidos e na Europa, de que nós precificamos por idade e por destino. Porque é claro que em Buenos Aires o atendimento é muito mais barato que em Tóquio, em Nova Iorque. Então não é justo um cara que vai para a Europa pagar a mesma coisa que vai para os Estados Unidos, que os Estados Unidos é mais caro. Então essa que é a nossa abelha dinâmica. Também por idade? Por idade também. Não é justo também, Arthur, um cara de jovem como você pagar o mesmo preço que um cara de 80%. 85 anos de 90 anos. Então é o Intermar que veio com essa inovação. E está dando certo? Está dando muito certo. A gente de viagem está entendendo essa matemática? Está entendendo, tivemos 27% de crescimento, incomodando a concorrência, que isso é muito importante. Mas aí no sistema já permite fazer essa cotação dinâmica? O sistema permite fazer a cotação dinâmica. Sistema inteligente. E nós somos a única na América Latina que temos hoje esse tipo de precificação. Uma curiosidade que eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou fazer. Por que você tira a foto e faz assim o número 1? Porque nós somos a empresa número 1 no Rio de Janeiro. Nós somos líderes de venda no Rio, no estado do Rio. Foi ele que falou, se eu afirmasse... 70% de market share. 70%? 70% no Rio. Caramba! E como é que está a penetração em outros lugares no Brasil? Para onde vocês estão ampliando? Bom, como nós estamos consolidados no Rio de Janeiro, o nosso principal foco hoje é o interior do estado de São Paulo, na qual nós estamos abrindo agora uma base, um escritório novo em Ribeirão Preto. e a região de Minas Gerais. Grande de Belo Horizonte e interior de Minas. Esse é o foco para a Intermac no Brasil. E no exterior, você sabe, nós somos presidentes de 14 países. Somos a única multinacional brasileira. Então, na Argentina, em El Salvador, na Nicarágua, no Peru. A Intermac está com uma ativação aqui no stand, que você tira uma foto e tem um mascote aqui também. Tem um mascote nosso, é o nosso ursinho aí. Você pode tirar foto com ele e sai na hora a foto. E quiser tomar um vinho, um uíste, nossos estandes também estão convidados. A partir de que horas? Às 5 horas, é o horário da BAV. A partir de 5 horas a BAV permite. Então, tem ainda o restinho de feira hoje, tem amanhã para você vir aqui na BAV ESPO, no ESPO Center Norte, e falar com a Intermac, conhecer também o stand de Pan Rotas. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer. Obrigado pela camisa do Guarani. Obrigado pela camisa do Guarani, hein? A gente está ao vivo, tá? Tá vendo, ó? Eu viajo com todos. Eu viajo com todos. Obrigado. Esse é o serviço do Intermac. Tá bom, obrigado, Eduardo. Obrigado. Pode deixar, não é só deixar aí. Obrigado. Valeu. Agora você se resolve com os outros lá. Obrigado. Valeu, obrigado. Sucesso aí. Obrigado.